Se você sabia que agora pode fazer a atualização do CPF de forma online, sem ter que se dirigir, por exemplo, à Receita Federal, basta entrar, por exemplo, na internet. Agora, quem vai explicar melhor pra gente, que eu tô super curiosa também sobre o assunto, é ele, Robério Vieira. E aí, Robério, como é que a gente pode fazer esse processo pela internet? Olha só, basta você acessar o site da Receita Federal. E outro adendo, esse processo é feito todo de graça. Ao meu lado, quem vai falar sobre esse assunto é o superintendente da Receita Federal, Moacir Mondardo Júnior. Muito bom dia, Moacir. Como é que a pessoa pode fazer essa atualização? Essa atualização foi possível, porque a Receita tá adotando uma nova base de dados pra trabalhar com o CPF. Então, agora, a pessoa tem que fazer uma alteração cadastral. Por exemplo, uma senhora casou, quer mudar o nome pra casada, uma alteração de endereço, vai no site da Receita e essa alteração é feita. Conforme o caso, pode ser que essa alteração não seja validada naquele momento. Nesse caso, a pessoa vai ser orientada a cirurgia à Receita Federal com documentos pra comprovar aquela alteração. Mas se a Receita conseguir validar naquele momento, ela já está, já valeu a partir dali. Agora, além da pessoa fazer a atualização do CPF, desses dados do CPF, quem quiser tirar pela primeira vez o documento, também é possível fazer pela internet, né? Sim. Agora, o jovem, entre 16 e 25 anos, que tem atitude eleitoral, ele já faz direto na internet e já funciona a partir daquele momento. Já sai com o número e já sai com o comprovante pela internet. Por que a Receita buscou trazer mais praticidade em relação a esse documento? É, o objetivo é facilitar a nossa relação com o contribuinte. Também está entrando um novo comprovante de CPF, os comprovantes antigos continuam valendo. O novo comprovante, ele tem um QR Code nas costas, né? Isso permite que quem receba o CPF usando um celular, ela vai fazer a consulta cadastral, conferir aquela informação. Então, é uma série de novidades visando facilitar a relação da Receita Federal com os contribuintes e o uso, né? Na sociedade do CPF. Antes, o contribuinte pagava uma taxa de R$ 7,00, né? Pra poder emitir o documento, então fazer uma certa atualização. Agora é de graça, né? É, quem se dirige aos conveniados, né? Banco, Banco do Brasil, Caixa Econômica e Correios, vai continuar pagando a taxa. Esse é um serviço adicional que está sendo prestado agora. Há pessoas que não têm essa facilidade com relação à internet ainda, né? Então, permanece o conveniado, mas tem essa facilidade agora da internet. Muito obrigado pelas informações, tenha um bom dia. Tá aí, Coutilde. Basta entrar no site da Receita Federal. É bem fácil, prático e agora é de graça, né? Pois é, que notícia maravilhosa. Obrigada pelas informações, Robério.